Estamos aqui na 15ª Osterfest, a maior festa de Páscoa do Brasil. Tô falando pra vocês de uma festa que acontece em Pomerode, aqui em Santa Catarina. E estamos hoje... Hoje é sábado? Sábado. Sábado, dia 8. Véspera de Páscoa, a gente veio de novo nessa festa aqui. A gente já veio no passado e veio de novo porque é muito bacana. Logo chegando aqui, vocês já vão ver essas pessoas que estão indicando os estacionamentos. Perturbando a paz. A gente estacionou no estacionamento que tinha aqui do lado do posto e tá a 20 reais até as 6 horas da tarde. É legal que logo aqui também, pertinho da festa, da Páscoa, existe aqui também a Vila dos Dinossauros, o zoológico. É tudo pertinho aqui, ó. Museu Pomerano e assim por diante. Então dá pra fazer um tour legal, passar o dia inteiro aqui na cidade que tem bastante coisa pra fazer. Hoje em dia aqui tá meio nublado, pode até filmar pro pessoal dar uma olhada. Aí, ó. E tá bem gostoso, tá um clima bem gostoso pra gente passear por aqui. Vou mostrar um pouquinho mais dos detalhes dessa festa e vem comigo. É pra isso que você tem marido, né? Carregar a bolsa pra gente. E combinou com o look. Eu acredito que sim, por isso que eu escolhi a bolsa branca. Como vocês podem ver, essa aqui é a entrada. Temos uma bilheteria aqui e o valor pra entrar na festa é de 5 reais. Logo aqui na entrada a gente pediu essa brincadeira aqui que é o caça aos ovos. Aqui, ó. Caça aos ovos. E olha só que bacana. Neste mapa aqui dá de ver essa região aqui da cidade. E cada um desses ovos está, entre aspas, escondido. Lembra que eu mostrei ali no vídeo pra vocês, ó? Esse ovo 6 aqui deu de encontrar já na rua. E o negócio é, todo lugar que você vai aqui, que você encontra um ovo, você tem que pedir um carimbo pro pessoal. Aí aqui, ó. Você vai juntando os carimbos, preenche com os dados e você ganha uma surpresa. É um sorteio que vai ser feito no dia 12, né? Aqui, como vocês podem ver na entrada, existem várias casinhas, tá vendo? Cada uma dessas casinhas aqui vende algum tipo de coisa. Então, por exemplo, bolachinhas, aquele lá eu sei que são cucas caseiras, strudel com sorvete. Tem também a barraquinha ali da Opa. Tem uma de velas. Essa aqui é da parte de passeios aqui da região. Tem também café, caramelo. Gente, que delícia! Tchau, tchau. Aqui já fica mais a parte da Praça de Alimentação. Agora são umas 10 da manhã, então é claro que vai estar vazio, né? Tem ali pastelzinho, tem salsichão clássico alemão, né? E aqui também rola uma banda ao vivo. Estou repetindo aqui pra ficar claro? São 10 da manhã, gente. Não tem ninguém comendo aqui, é claro. A festa está vazia, a gente decidiu vir mais cedo pra não pegar muito movimento, tá? O Luiz já está ali pegando um chope pra gente acompanhar o nosso rolê alemão. E aqui também, ó, tem lembrancinhas, etc. Tem bastante presentinho pra comprar, tá? E vindo aqui mais pro final, a gente já encontra o maior ovo de pátula do mundo, gente. Olha o tamanho desse ovo aqui. Ele é totalmente artesanal, pintado à mão, muito grande e real oficial. Esse aqui é o maior ovo de pátula do mundo. Saiu até no Guinness Book agora em fevereiro que ele ganhou o título de maior ovo de pátula do mundo. Todos os anos eles fazem um ovão desse gigantesco. E dessa vez eles bateram de novo o recorde. Esse ovo aqui tem 16,7 metros de altura, são quase 17 metros de altura e de diâmetro tem 10 metros e pouquinho, dá uns quase 11. Uma coisa que as pessoas não sabem é que esse ovo ali não é de chocolate, gente. Ele é só uma estrutura e ele é totalmente pintadinho à mão. Dá pra ver? Todos os anos também eles mudam a decoração desse ovo. Então ano passado ele era tipo de listrinha e esse ano ele tem umas flores decoradas. Enfim. Tô gravando aqui uma dimensão mais afastada pra vocês terem uma noção de quão grande é esse ovo. Dá até pra vocês compararem com as pessoas que estão ali perto caminhando, tirando foto, etc. E lá, ó, tem uma roda gigante, né? Espera um pouquinho que eu já vou falar dela aqui pra vocês. Esse ano pra cá eles montaram um parque de diversões, gente. Simplesmente isso. Aqui tem meio que o carrossel das crianças, eu acho que é isso. E a roda gigante aqui, ó, também vou mostrar pra vocês. Ela tá meio gigantesca, tá? Ela é mais alta ainda do que o ovo de Páscoa. Uma coisa que eu achei muito legal é que eles têm lá em cima, ó, carrinhos até pra cadeirantes. Então tem bastante inclusão por aqui. O Luiz comprou, é pago, né? Espera aí. É pago, o Luiz comprou os tickets, custa R$20 por pessoa pra subir lá. Aí, ó, a vista da roda gigante. Aê! Dá pra ver todo o parque aqui de cima, olha só. Tem a Osterbaum lá, que é aquela árvore dos ovinhos que a gente vai daqui a pouquinho mostrar pra vocês. O ovo, cara, o ovo é muito grande, dá de ver bem certinho agora daqui. Luiz se cagando de medo aqui. Mãe, esse aqui balança muito, cara. Relaxa! Balança, balança, balança. E não fica estável, que merda. É, tu é muito carinho. Cada tranco que dá é um aperto no cu. Não é, é assim, é assim. Olha a situação. Essa aí, a bordo tá bonitinho. Ah, tá bem bonitinho ali ali. Parece que não tá preso nem nada isso ali. E aí, a bordo tá bonitinho ali. Olha, gente, o ambiente aqui é pet-friendly também, assim como o do Beto Carreiro. Pode trazer o seu petzinho pra passear aqui também. Indo pelo lado de cá, a gente acompanha a outra parte da festa. Aqui também temos algumas oficinas. Temos aqui mais casinhas. Olha só. Arte boa, arte de chocolate. Ganhei o ovo de Páscoa do Luiz Otávio. Olha só, da Nugari. Que é aquela marca ali atrás da casinha. Vamos provar? Ai, que bonitinho. Aqui, ó. Do que que é? É puro? Ele é o leite. Posso morder assim? Acho que sim. Vamos descobrir agora. É aquele que muda do céu na boca? Não. Não? Nossa, claramente não. Eu não vou dividir contigo. Tem aqui uma casinha, olha só. Coelho Fritz e Frida. Que é pro pessoal entrar aqui, tirar algumas fotos. Aqui dentro é realmente uma casa, gente. Olha que bonitinho. Tem a cama do coelho. Tem outro quarto ali. Aqui dentro vai ter a cozinha, olha só. Deixa eu mostrar aqui. Olha o ovo de Páscoa lá. Delícia. Os coelhinhos, que graça. Estou na casa do coelho Fritz e Frida. Está gostando aqui? Sim, estou gostando. É lindo porque tem ovo em todas as partes. E na cozinha tem ovo de chocolate no chão. E eu queria comer, a mulher não deixou. Não, não vai deixar não. Aonde está ali a cozinha? Está lá. Lá onde eu como. Aqui, aqui, aqui já tem ovo. Vai embora. Ah, aqui já tem ovo. Não pode comer. Temos aqui um espaço onde tem pintura de casquinha, pintura facial, competições típicas. Está vazio por enquanto também, mas você compra aqui nos caixas ou nas casas. Aqui, olha, os tickets para poder brincar. Tirou o alvo ali. E aqui chega a pintura de casquinhas, pintura facial. Essa atração aqui é gratuita. As crianças pintando o rosto ali. Crianças pintando casquinhas ali. Entre as oficinas, tem esse aqui, olha, faça seu coelho, oficina de sexta de Páscoa e oficina de bolachas. Essas três aqui, elas são pagas. Mas pode ver, R$15, R$20, R$45 é a mais cara, que é a do coelhinho lá dentro daí. Aqui agora a gente está na Osterbaum, que é a árvore de Páscoa. Onde vocês podem ver vários e vários ovinhos. São mais de 100 mil ovinhos colocados nessa árvore. O Luiz, nosso camamera, ele está assim, olha. Dentre esses ovos que estão ali, existem os ovinhos naturais, que são as casquinhas, que a galera deixa livre do ovo e pinta e deixa coloridinha. E também tem alguns ovos fakes, que são de plástico. Vamos ver ele? Bora. Chega ali. Eu devia dar uma porrada naquele coelho. Tá bom. Olha só. Dá pra ver. Vou botar um junzão aí pra vocês verem. Olha só. Eles são todos amarradinhos em saquinha, tipo linguiça. Sabe? O Luiz está tentando se aproximar do coelho. Vai lá. Vai lá. Não. Tá bom, meu avô. Mas aqui, de novo, eu vou mostrar em três pra vocês terem uma noção do tamanho que é essa árvore aqui. Ela é gigantesca, gente. Simplesmente. Aqui tudo é muito grande. Árvore grande, ovo grande. Tudo é muito grande. E por último, aqui tem a parte de artesanatos. A gente está entrando agora. Olha só. O corredor aqui é lindo, tá? Muito decorado. Tudo muito decorado aqui, gente. Olha lá. Lá dentro a gente encontra daí artesanatinhos pra vender, feirinhas de artesanato e etc. Vou mostrar pra vocês. Pra quem curte o artesanato, essa parte aqui é a favorita, né, gente? Tem desde a parte de louças, como vocês podem ver aqui. Olha só. Coisa mais linda. Muito linda. Até a parte de artesanato em madeira, artesanato em tecido. Ali, ó. Tem uma parte mística, misteriosa. Aqui, ó. Artesanatos em madeira, decoração pra casa. Tudo, tudo, tudo voltado pra Páscoa, é claro, né? As coisas, nada é muito barato não, tá, gente? Tipo, esse coelho aqui, ó. 58 reais um coelhinho. Só pra fazer de conta ali, pra dar uma feitadinha em casa, né? Falei pra vocês que ia encher, né? Olha só. Tá perto do meio-dia agora. E a gente já tá vendo um movimento muito maior, olha só. Então, uma dica, se vocês não querem pegar fila e coisarada, venham antes do meio-dia, tá? Então, galera, esse foi o nosso passeio aqui pela Osterbaum, Osterfest, Osterbaum, Oster... Então, pessoal, esse aqui foi o nosso passeio pela Festa da Páscoa, a famosa Osterfest em Pomerode. Eu espero que vocês tenham gostado de passear com a gente, de ter visto esse vídeo aqui, várias coisas interessantes e legais pra criança, pra família. Tem muita coisa pra fazer por aqui, sério. E claro que isso aqui não é nem um terço do que tem pra fazer aqui em Pomerode, tem bastante coisa. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, comentem, deixem seu like aqui, que a gente volta pra Pomerode, né? Exatamente. Pra fazer mais vídeos de outros parques e outras atrações que tem aqui pela cidade. Espero que vocês tenham gostado, um beijo no coração de vocês e até a próxima.